Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse vídeo aqui não é para levar à discussão, ao debate, mas é para levar a uma reflexão sadia. Tem se falado muito de ecumenismo nos dias atuais. O que é o ecumenismo? O ecumenismo pode acontecer de maneira bem tranquila. Uma conversa, eu aqui posso de repente dialogar com alguém que não é católico, que é protestante ou que é de uma ou outra religião que não seja cristã até mesmo. Mas a minha questão aqui é a respeito da comunidade colo de Deus, que também aqui eu não quero jogar pedra neles. Não estou jogando pedras, é só para uma reflexão, para que nós possamos refletir sobre o que aconteceu. O pessoal da colo de Deus, nesta foto aqui, eles chamaram um pastor, Lucas Martini, se eu não estou enganado, para pregar no retiro deles, sobre o amor de Deus. Então, é necessário refletirmos neste diálogo aqui que Jesus teve com os seus apóstolos, a respeito do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, o versículo é o 5, o Senhor Jesus vai falando com os seus apóstolos e acaba caindo dentro de uma discussão dos apóstolos, porque os apóstolos não levaram pães. E, na verdade, ficavam ali debatendo, querendo entender por que Jesus tinha dito a cautelaivos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles não sabiam. Vamos ver o que aconteceu. Diz assim, Ou seja, eles ficaram pensando. Jesus disse, Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque nós não trouxemos pães. Então, Jesus, percebendo, disse, homens fracos na fé, Por que refletis entre vós, porque não tendes pães? Ainda não entendês, nem vos lembreis, dos cinco pães para cinco mil homens, e de quatro cestos recolhestes, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para quatro mil homens, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendês que eu não falava de pães, quando vos disse, Acautelaivos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, compreenderam que não dissera acautelaivos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então, vejam, meus irmãos, Jesus, em muitos momentos, teve debates, discussões, travou discussões imensas a respeito do impuro e do puro, a respeito do sábado, a respeito dos mandamentos, a respeito de pagar imposto ou não pagar imposto. Jesus teve muitas discussões com os fariseus, com os saduceus também, a respeito da ressurreição, que os saduceus não criam na ressurreição, a respeito dos anjos, que os saduceus também não criam nos anjos, não criam em espíritos. E foram muitos os debates e discussões, e em todos eles, os evangelistas fazem questão de deixar em detalhe, dizendo, os fariseus ou os saduceus, querendo pôr-lhes a prova, querendo colocar Jesus à prova, fizeram tal pergunta. Então, vejam, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que uma comunidade católica, que faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana, quando se disponibiliza, em nome de um ecumenismo, trazer para pregar, dentro do seu retiro, um pastor protestante, que é, assim como Jesus disse, fariseu ou saduceu, e alguém pode até dizer assim, Dennis, eu acho que é exagero, tu estás exagerando, tu estás pegando pesado, você não conhece o Luca Martini? Ok, eu não conheço, eu não conheço, mas é incompatível, você pega um pastor protestante, para pregar dentro de um retiro de uma comunidade católica, por mais, por mais, que ele na pregação, não combata, nenhum dogma da Igreja, mas você vai estar abrindo, não as janelas, mas a porta de emergência, para que toda aquela comunidade, que se, encantou com a pregação daquele pastor, comece a segui-lo, nas redes sociais, e logo, logo, o fermento, dos fariseus e saduceus, e aqui eu coloco, o fermento, do protestantismo, levedará toda a massa, se não toda, boa parte dela, então, quando você pega, um pastor protestante, e leva este aí, para pregar, para pregar, dentro de um retiro, se ele for astuto, ele não vai falar nada, contra os santos, contra Maria, não vai falar nada, ele vai fazer o que foi feito no retiro, falar do amor de Deus, e falando do amor de Deus, ele convence aquelas pessoas, o amor de Deus, entre aspas, ele convence aqueles que estão ali, lhe ouvindo, a começar a segui-lo, e logo, logo, é questão de tempo, para que aqueles que estão titubeando na fé, abandonem a fé, e comecem a se tornar protestantes, meus amados irmãos, isso aqui, é sério, isto aqui, é colocar todo um rebanho, em risco, disse Jesus, disse Jesus, os ladrões, o lobo, o salteador, ele não entra pela porta, ele pula, a cerca, para arrebatar as ovelhas, só que nós, que éramos, para sermos vigia, estamos facilitando, que o lobo, vestido de pele de ovelha, entre, no redio, pelas portas, está se abrindo as portas do redio, para que, o lobo, vestido de pele de ovelha, entre no redio, e ainda, faça com que as ovelhas, se acostumem com a sua voz, a ponto de, quando ele começar a dizer, vem, elas comecem, a obedecer a sua voz, e irem, eu espero que, esse vídeo não vire, caso de polêmica, mas é necessário, refletirmos nisso, a igreja católica, é extremamente rica, existe, centenas de pregadores, hoje, não somente pregadores leigos, como padres, como bispos, que podem pregar, em todo e qualquer retiro, que as comunidades, que os grupos, que a igreja católica, faça, não, abramos, as portas, do redio, para os lobos, disfarçados, de pele, de ovelha, Deus abençoe você, deixe o seu comentário, aí no vídeo, se você gostou, dá uma curtida no vídeo, se não gostou, dá um dislike, e não tem problema, o meu intuito aqui, não é, gerar a guerra, entre quem gosta, da cola de Deus, e quem não gosta, o meu intuito aqui, é dizer que, precisamos tomar cuidado, para nós, não abrimos a porta, do redio, para os lobos, disfarçados, em peles de ovelha, não abrimos a día, eu vou te enviar o tay atauzo eles, tínhamos a todos, e assim ficou 01, �त até audite francesa, comoata, 10, aminha de uma muita tem e 다 pois utes set